Olá, então hoje vamos ter aqui ou introduzir um novo tema, novo, que para vocês não é novo. Já ouviram falar de cidades educadoras? Já ouviram? Sim! E por acaso têm ideia do que é que será isso, cidades educadoras? Uma cidade educadora é uma cidade que tem todos os mesmos direitos. Tem instituições que ajudam a educar as pessoas, espaços viados, escolas. É uma cidade onde não há poluição, todos contribuem, todos são importantes. Onde podemos ter um espaço para nós podermos divertir, jogar à bola e brincar com os nossos amigos. Uma cidade educadora é uma cidade que tem parcelas verdes para ajudar as pessoas que vivem em um apartamento a terem os seus próprios alimentos numa horta. Pois é meninos, uma cidade educadora é tudo isto e muito mais. E então, o que é que vais fazer? Vamos fazer, fizeram uma cidade educadora. Olá, eu sou o Tiago. Venho da Escola Básica de Infos e amo no quarto D. Para mim, uma cidade educadora é uma cidade sem rios poluíros para os animais de lá poderem viver. A criação de campos verdes e as áreas para o oxigênio e muito especialmente a ajuda dos idosos. Os idosos, neste momento, precisam de todo o apoio do mundo para terem muita maior qualidade de vida. Olá, eu sou a Maria Monteiro e tenho 9 anos. Há na Escola Básica de Visele Sampaio e sou de Tagilde. Para mim, uma cidade educadora é onde todos podem aprender. Todo o agrupamento faz isto. Fazem recolha de alimentos para ajudar as pessoas que estão na rua ou que têm condições baixas para comprarem o necessário, o alimento necessário para alimentarem os outros. E sobre os idosos, fazemos sorrisos de papel. E o que é isso, Maria? Sorrisos de papel? Sorrisos de papel é um pequeno projeto que nós fazemos nesta altura do Natal. Porquê? Porque também por causa disto de Covid, muitas poucas pessoas podem ir visitar os seus avós, bisavós. Essas pessoas. Pronto, então, aqui na nossa escola fazemos cartazes onde escrevemos frases amáveis para os idosos. Olá, sou a Maria Monteiro da Silva, tenho 9 anos, vivo em Tagilde e frequento a Escola Básica de Tagilde. Uma cidade educadora é uma cidade que não se aprende só nas escolas, nem na universidade, nem nada. Aprende-se só de olhar para os lados, andar na rua, etc. É uma cidade focada na educação, que ajuda certas pessoas mais vulneráveis, a natureza e muitas mais coisas. Uma cidade educadora é uma cidade que nos faz aprender e eu gosto muito de aprender. Legenda Adriana Zanotto